O fim do ano tá chegando, né pessoal? E essa é a época que geralmente surgem aí muitas oportunidades de emprego temporário, principalmente no comércio. Mas em Aracatuba, o número de contratações pra esse período deve diminuir até 5% em relação ao mesmo período do ano passado. O final de ano vai chegando e é motivo de animação, principalmente pra quem está desempregado e quer arrumar uma vaguinha, mesmo que seja temporariamente. Iracy vive uma situação parecida. Eu tenho mandado muito pela internet, né, os currículos. Não dá pra ficar parada, né? Não, eu tenho minhas contas, né? Tem prestação da casa pra pagar, eu tenho água, eu tenho luz, tem meus compromissos particulares também, né? Então tem que tirar um dinheirinho de algum lugar, né? Ela não perdeu tempo não e foi bater perna e entregar pessoalmente os currículos. O importante é se esforçar mesmo e não desistir. Até porque neste ano a tarefa será bem mais difícil. Devido ao momento econômico que o país passou e está passando e acreditamos que está melhorando, essas vagas temporárias nós acreditamos que vai ser em torno de 3% a 5%, a menos do que os períodos anteriores. Na contramão dessa situação, esta loja já se antecipou e contratou os funcionários antes mesmo do final do ano. A gente precisava treinar um pouco mais cedo esse pessoal que está entrando, justamente porque nós temos uma clientela aqui um pouco mais elitizada, mais qualificada e que precisa de pormenores do calçado. Na verdade, a gente até aumentou um pouco o nosso quadro de servidores, né? Porque a gente acredita que nós vamos ter uma recuperação do mercado nesse último trimestre, em torno de 5% a 10%. É bem por aí mesmo, né? Nessa época do ano, o pessoal quer ganhar uma rendinha extra, né? E tem que aproveitar a oportunidade. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Cláudia Zagato, que é especialista em gestão de pessoas. Primeiramente, bom dia, Cláudia. Começa então dando algumas dicas para o pessoal que está assistindo hoje o nosso jornal. Quer conseguir uma vaga temporária agora, no final do ano, está desempregado. O que é legal ter no currículo? Qual o tipo de comportamento que essa pessoa precisa ter para conseguir essa vaga? Ok. Bom, costuma... Para começar, é importante uma boa feitura do currículo. Fazer um currículo claro, objetivo, que tenha as principais atividades ali colocadas. Não esquecer os dados pessoais, como telefone, e-mail. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, uma vaga ou temporária ou efetiva demanda qualificação. Qualificação entendendo não só cursos, treinamentos, mas também experiência de trabalho. Qualificação você consegue, tanto num trabalho já mais anterior, né? Que você pode desenvolver aí algumas capacidades, algumas habilidades, como fazendo os treinamentos mesmo. Então, esse é o primeiro dica. Então, é muito importante ter esses cursos. Mas outra coisa importante também, Cláudia, é a flexibilidade. A pessoa está disponível para aquela vaga, né? Olha, o que mais diferencia o pessoal no mercado hoje é a atitude. Nós temos aí um nivelamento muito grande de pessoas, né? Em questão de treinamentos, da qualificação mesmo. E o que vai diferenciar é a atitude. Como essa senhora que passou na reportagem, ela saiu com o currículo na mão para entregar. Então, não ficar só entregando currículo, enviando currículo por e-mail, não. Coloca na pastinha, sai por aí, procurando agências de emprego, empresas de recolocação especializadas e nas próprias empresas, tanto no comércio quanto na indústria. Bom, e a gente viu na reportagem que vai ter uma diminuição nas contratações de 5% esse ano. Mas isso não é motivo para desanimar, né, Cláudia? De repente, se a pessoa não conseguir o emprego temporário, ela pode continuar ali firme e forte, tentando para o próximo ano, de repente para janeiro? Sim, sim. A previsão de diminuição é em torno disso mesmo, de 3% a 5% em relação ao ano passado. Isso é uma previsão da Federação dos Sindicatos de Trabalhos Temporários e Terceirizações. Mas a gente não pode desanimar nunca. A gente tem vagas abertas, a gente tem que ir atrás. É o que eu falo. A diferença entre um profissional que tem a possibilidade de recolocação mais fácil é sempre a atitude. Sempre a atitude. Correr atrás, ser positivo, focar no que quer fazer, né, e não ficar selecionando somente o que quer. Tudo é oportunidade. Tudo é experiência de trabalho, experiência de vida, que é o que vai trazer a qualificação. Tá ótimo. Excelente dicas. Muito obrigada pela presença. Que o pessoal aí de casa tenha gostado. E a Cate, todas essas dicas preciosas. Eu que agradeço. E a Cate, todas essas dicas.